Qual é o melhor remédio para a febre para bebê recém-nascido? Eu sou o Dr. Júlio Santos Herteodoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em saúde e eu estou aqui para poder te ajudar a tomar medicamentos da forma mais correta possível. Se o seu bebê se encontra com febre, você tem dois medicamentos e um recurso terapêutico não medicamentoso. A gente tem dois medicamentos e um remédio para você fazer com o seu bebê. Primeiro passo, certo? Você já vai se inscrever aqui nesse canal porque aqui a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida, fala de emagrecimento e fala da forma correta de você tomar os medicamentos. Então, já se inscreveu? Vamos lá. Primeiro remédio é compressa de água fria. Não é gelo não, certo? É recém-nascido. Uma aguinha natural para baixar a temperatura, principalmente quando começa a dar os primeiros picos de febre. 37, 37,5, 38, aguinha geladinha para poder baixar a temperatura corporal. Júlio, eu já fiz isso, certo? E não resolveu. A febre continuou subindo. Eu, particularmente, certo? Tenho um bebezinho em casa. Me segue lá no Instagram, julioteldoro.farm. Isabela, uma graça. Ela vai fazer dois anos agora em setembro. E o que eu te recomendo? Primeiro passo, apesar de eu ter conhecimento farmacológico, eu realmente te oriento a buscar uma ajuda profissional. Então, vai no pediatra, vai no pronto-socorro, porque talvez pode ser uma infecção, talvez pode ser algum caso específico ou algo até mais grave, que precisa ser identificado com sinais e sintomas clínicos. Então, sempre busque ajuda. Mas, nossa, está numa madrugada, precisa baixar a febre? Duas coisas que você pode fazer. Dipirona e paracetamol. Apenas, certo? Dipirona e paracetamol. Ai, qual que é a dosagem, Júlio? É em gotas, certo? E você vai dar uma gota por cada quilo corporal, para poder facilitar a sua conta, para não deixar, tipo assim, sua cabeça maluca. Uma gota por cada quilo corporal. Então, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre como dar dipirona em gotas infantil. E eu vou certificar se eu tenho um vídeo sobre o paracetamol, mas a dipirona eu tenho. Assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a dipirona e como dar dipirona em gotas para criança. Assiste aqui, que aqui eu falo um pouquinho mais sobre esse cálculo. Mas, então, são esses dois medicamentos. A dipirona e o paracetamol, o mais recomendado para recém-nascidos. E aí, você vai seguir essa regra de uma gota por cada quilo corporal. Mas, primeiro, use recursos não medicamentosos. Como tirar a roupinha que está aquecendo, passar em uma água natural, uma toalhinha mais geladinha, colocar para poder ajudar a baixar a temperatura corporal. Talvez é só uma irritaçãozinha ali, uma coisa, um desconforto, um intestino que não está funcionando legal. Então, o bebê apresenta sinais. Mas, caso seja alguma coisa mais grave, certo? Uma gripezinha, às vezes você consegue fazer um controle. Não deixa subir a febre demais. Também é problemático, certo? E para mais dicas de saúde, já deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua dúvida. Porque a sua dúvida se torna os nossos vídeos. Beleza? Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.